Então eu tenho um problema, projeto esse problema no vizinho. Então qualquer atitude que o vizinho fizer, ele está errado. Porque eu estou projetando a minha limitação nele. Você não dá tempo de falar o que você tem que falar. Vou preocupar com a vida do outro, você entendeu? Então você vê gente começando a preocupar muito com a vida dos outros, são pessoas que precisam fazer um trabalho interno. Aquilo que não lhe mata, ele fortalece. O fracasso é experiência de vida. Como é que você aprendeu a andar? Você levantou, caiu, levantou, caiu, levantou, caiu, até que um dia você andou. O erro pode ser altamente pedagógico, se você souber usá-lo. Porque o que é ter experiência? É você ter errado muitas vezes, até você atingir aquele nível. O Thomas Edison, que durante, tentou 10 mil vezes para desenvolver a lâmpada incandescente. E um repórter perguntou para ele assim, mas você errou 10 mil vezes. Ele falou, não, não. Eu descobri 10 mil modos que não funcionam. Até que eu descobri um que funcionasse. Para ele, cada um daqueles, ele já era um a menos, que era para ser eliminado. Então se você conseguir cair e levantar, cair e levantar. O cair, o Nietzsche dizia, aquilo que não me mata, me fortalece. Então você que está aí me assistindo, que passou por uma situação difícil, e se você sobrepujou isso e está aqui, isso deu para você uma experiência de vida muito grande. Então aquilo que não lhe mata, ele fortalece. Você saiu daquela experiência, seja ela tão desagradável como foi, você saiu mais forte. Está preparado melhor para a vida. O que é experiência de vida? É você enfrentar a dificuldade, sobrepujá-la. Mas se você cai e fica caído, aí acabou a história. Em torno dela mesmo. Rotação. Mais de 1.500 km por hora. Ela gira em torno do Sol, mais de 100 mil km por hora. E ela gira em torno da galáxia, como um todo, a mais de 770 mil km por hora. Então se você somar isso tudo, dá 871 mil km por hora. E você tem a sensação que você está parado. Você acha que a Terra é plana, você acha que a Terra gira em torno do Sol, que o Sol gira em torno da Terra, que ele nasce no Oeste e morre no Oeste. Então os órgãos do sentido nos enganam muito. Mas não é só isso, não. Quando você percebe a realidade, porque realidade é percepção, tudo mais ilusão, quando você percebe a realidade, ela tem que passar por um sistema de filtragem sua. Então quando ela chega até você, lá no seu íntimo, que você interpreta ela, ela já não é a realidade lá de fora. É a sua realidade. Você não vê a coisa como ela é. Você vê a coisa como você é. Entendeu? Não tem jeito de você ver a coisa como a coisa é. Você vê como você é. Porque passa pela sua filtragem. Ainda mais se você tiver uma repressão, uma supressão emocional muito grande, e ela está reprimida, suprimida, e isso vem à tona na forma de eu projetar. Então eu tenho um problema, projeto esse problema no vizinho. Então qualquer atitude que o vizinho fizer, ele está errado. Porque eu estou projetando a minha limitação nele. Então uma pessoa que é limitada, ela acha que todo mundo é ignorante. Ela acha que todo mundo não sabe. Ela critica todo mundo. Na realidade, no fundo, essa pessoa que está criticando todo mundo, ele no fundo, no fundo, ou ela no fundo, no fundo, é porque ele está com a autoestima baixa. Entendeu? Então sente a necessidade de ficar criticando os outros. Você vê isso muito na internet. A pessoa perde tempo falando mal do outro. Você não dá tempo de falar o que você tem que falar. Vou preocupar com a vida do outro. Você entendeu? Então você vê gente começando a preocupar muito com a vida dos outros. São pessoas que precisam fazer um trabalho interno. de toda aquela tecnologia, estudando profundamente o que o Napoleão Rio levantou e etc. E eu cheguei à conclusão que, do mesmo modo que você não faz um bolo só com farinha, nem só com manteiga, nem só com ovos, cada um desses ingredientes é necessário, porém não suficiente. E eu criei o que eu chamo o bolo do sucesso, onde eu escolhi seis ingredientes. O primeiro é você ter uma boa autoestima, que funciona como um termostato, nós podemos discutir isso depois. A segunda é a sua capacidade de se comunicar, que é fundamental, principalmente no mundo de hoje, onde a comunicação é talvez o mais importante de tudo no sucesso. Terceiro é a sua capacidade de estabelecer objetivos, criar estratégias, criar táticas para colocar aqueles objetivos e implementá-los. A sua atitude determina a sua altitude na vida. A sua dedicação ao trabalho e a sua ambição saudável. Então são seis elementos, ó. É a boa autoestima, boa comunicação, saber estabelecer metas, ter uma atitude positiva, dedicação ao trabalho de uma forma inteligente e hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. O japonês chama de kaizen, que é melhora contínua. A palavra kaizen no Japão, em 1945, Hiroshima, Nagasaki, 40% do Japão destruído. Com essa simples filosofia de uma palavra, que é K-A-I-N-Z-E-N, Z-E-N, Kaizen, que é melhora contínua, o Japão saiu de lá e hoje ele é o terceiro per capita no mundo. Entendeu? O terceiro país mais desenvolvido do mundo. Ou seja, está lá no pódio, saiu de 40% destruído, é um arquipélago, mais de 3 mil ilhas, não é um continente, muito complicado. Mas, no entanto, com a filosofia kaizen, que é melhora contínua, que eu recomendo você adotar isso. Eu adotei isso na minha vida. Hoje é melhor do que ontem, amanhã é melhor do que hoje. Ou seja, cada vez, a próxima apresentação vai ser melhor que essa. É assim que a gente faz. Então, com isso aí. E aí você junta esses seis ingredientes com a pitadinha do que eu chamo a diferença entre o profissional e o amador. O que que difere o profissional do amador? Paciência e persistência. Porque o amador, se não der certo, ele chuta o pau da barraca. O profissional sabe que o amanhecer só vem depois da noite ter passado. O Roma não foi construído em um dia. Então, tem que ser de grão em grão a galinha enche o papo. Então, tem que ser aos pouquinhos para chegar lá. Então, eu coloco esses seis ingredientes com paciência e persistência. E o resultado só pode ser um. Obter aquilo que você quer. Aquele indivíduo que fala assim, eu não preciso mais de dinheiro. Bom, o trabalho é para ajudar o próximo. Passa a ganhar para os outros. Porque se o seu vizinho está com problema, o problema é seu também. Não é do vizinho. Na sociedade que nós vivemos, principalmente aqui no Brasil, você tem que fazer a sua parte e a parte dos outros, infelizmente. Você tem que contribuir de uma forma ou de outra. Não é só com ideias, mas às vezes mesmo financeiramente. Escolhe instituições de caridade que você acha que vale a pena e faça suas doações ajudando. Quer dizer, se você já tem dinheiro suficiente, vai canalizar para isso. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto